Pessoal, esse nosso segundo vídeo, então, é para trazer para você algumas noções de psicologia. Então, veja bem, são noções, assim, bem, bem leves, só para que você possa, no momento que você está no relacionamento de ajuda, no aconselhamento, você tentar pegar algumas coisas bem da superfície de como funciona a mente do ser humano. Isso aqui que eu escrevi aqui para vocês, que a gente vai trabalhar, isso está dentro da área da psicanálise, isso aqui o Freud vai desenvolver de uma maneira bem extensa e, bem resumidamente, a ideia é que essas coisas aqui, elas meio que compõem a sua psique, elas compõem o seu cérebro, a sua alma, a sua maneira de interagir com o mundo. E muitas dessas coisas aqui fazem bastante sentido, inclusive, bíblicamente, a gente vai encontrar subsídios para isso 2, 3 mil anos antes do Freud, mas o Freud, ele secou isso aqui de uma maneira didática mais bacana, assim, da gente entender. A ideia é, basicamente, o seguinte, o id, ele representa, os seus, como se fossem os seus instintos, tá? Como se fosse, assim, o que ele vai chamar de energia psíquica básica, o libido também. É aquela coisa que fica pulsando dentro de você quando você quer uma coisa, que começa a gerar uma tensão, que faz com que você fique ali meio desorientado, que se você não tiver aquele negócio, parece que você não vai ter alívio dentro de você. Então, por exemplo, quando você tem fome, tá? Quando você tem fome, começa a ter uma tensão dentro de você e é uma coisa que parece quase irracional. Você precisa comer, precisa ir atrás da comida, precisa ir na geladeira, precisa ir no mercado, precisa fazer um pedido e fica impaciente quando o negócio não chega. Por quê? Porque o seu id tá ali pulsando dentro de você, falando, eu preciso satisfazer essa necessidade, eu preciso satisfazer essa necessidade. Enquanto você não satisfaz a necessidade ou não regula de outras formas, aquele negócio ali parece que vai te consumir, que vai te explodir, né? Lembra aquela propaganda dos sneakers, né? Você não é você quando está com fome. Essa é a ideia do id, você fica agressivo, você muda o comportamento, muda o jeito de ser e isso se aplica em diversas outras situações. Isso se aplica nas nossas necessidades ou nas nossas pulsões sexuais, isso se aplica nas nossas necessidades de satisfações, de lazer, de descanso, de crescimento profissional, de superioridade em relação às pessoas. Nós temos várias coisas na vida da gente que elas ficam pulsando loucamente dentro de você, querendo te impelir ou compelir a satisfazer aquilo, age o que houver, custe o que custar. Nós temos uma segunda estrutura, uma segunda camada na nossa psique que é o ego. O ego é a razão, o ego é a racionalidade, o ego é a sua maneira de se expressar no mundo. Ele é o oposto do id, no sentido de que ao invés de você estar ali pulsando, você também pensa, mas como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer para obter essa coisa? Eu tenho que ligar? Como é que liga? Eu tenho que ir no mercado, então eu tenho que estabelecer um processo para ir até lá, para poder buscar a minha comida. O ego é a sua razão, é a sua racionalidade, a maneira de você enxergar o mundo. E aí nós temos o terceiro, terceira camada, que o Freud vai chamar de super ego. O super ego, ele vai se desenvolver desde o início da nossa vida, que é quando, desde criança, você começa a assimilar as regras de convívio social. Você começa a perceber que você não pode loucamente dar vazão a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, todas as suas vontades, porque você pode se colocar numa situação pior do que a tensão que o id está causando dentro de você. Então, de certa forma, o super ego vai falar sobre moralidade, vai falar sobre regras de conduta, regras de comportamento social. E isso aqui vai sendo sedimentado em nós através dos mecanismos de recompensa e castigo. Então, você faz determinadas coisas, tem determinadas condutas, faz determinadas formas, você tem mais recompensas ou tem mais castigos, e isso vai fazer com que você passe a racionalmente escolher quais impulsos do id você vai dar vazão, quais não e como você vai fazer isso, que processo você vai utilizar para esse tipo de coisa. O que acontece é que muitas pessoas vão ter a construção do super ego de forma diferente umas das outras e muitas pessoas vão ter essa construção mais deficitária, elas vão ter uma educação infantil mais permissiva ou mais rígida, vão ter um sistema de recompensa e castigo mais falho, às vezes trocado, às vezes desequilibrado, que faz com que a pessoa vá crescendo e ela chega na fase adulta e ela passe a ter dificuldade de lidar com essa pulsão que existe dentro dela. Então, muitas vezes você, no relacionamento de ajuda, vai encontrar pessoas que falam algumas coisas assim, ah, mas eu não consigo, ah, mas tem um impulso, ah, mas tem uma coisa dentro de mim, ah, mas não sei o que. Quando ela está falando isso, ela está manifestando uma dificuldade que ela tem de controlar o impulso dela e fazer com que a razão dela se sobreponha, porque o sistema dela de moralidade, de regras, de ética, ele está defasado. Ele não foi adequadamente colocado ali dentro das camadas, elas não foram organizadas. Quando a gente olha isso aqui na perspectiva bíblica, tá? A gente vai encontrar uma parte disso aqui que Deus pôs dentro de nós, né? Ele colocou alguns instintos básicos dentro de nós, ele colocou alguns desejos, alguns impulsos pra gente ir lá e que não há problema nenhum em você satisfazer esses impulsos. Por exemplo, se você sentir fome, não tem problema nenhum em que você fique incomodado até que você coma, né? O problema é quando esse impulso, ele começa a te levar pra algumas outras situações em que você passa por cima das regras, porque quando você passa por cima das regras humanas, das regras de convivência, das regras de Deus, as consequências que você tem daquilo são piores que se você não tivesse satisfeito aquela necessidade ou aquele desejo naquele momento, né? A gente vai observar que uma outra parte disso aqui se agravou por causa do pecado. Quando o pecado, ele entrou e ele passa a fazer parte da nossa existência, esse nosso impulso, ele é muito mais difícil de ser controlado, ele passa a ser muito mais agressivo, ele passa a ser muito mais dominante do que ele deveria ser, tá? A gente observa o quanto que a Bíblia fala sobre sabedoria e conhecimento, o quanto que a gente tem de incentivo de entender direito as coisas, de saber como é que as coisas são, como é que as coisas funcionam, e o quanto que o conhecimento, ele é importante pra que você tenha sabedoria na hora de você tomar as decisões. Ao mesmo tempo que a gente vê o tanto que a Bíblia fala sobre a necessidade de nós nos adequarmos à moral de Deus. Então, obviamente, Freud não tinha isso, não acreditava em Deus, não tinha esse tipo de percepção, pra ele isso aqui é uma coisa puramente produzida pela sociedade. De fato, em algumas circunstâncias é, quando Deus não está presente, só que o problema é que mesmo que uma sociedade, ela evolua sozinha a ponto de criar as suas regras morais de uma maneira que a gente olha e fala assim, ah, que regras morais bacanas aquelas ali, se elas não são a maneira como Deus fez as coisas, é óbvio que isso vai desencadear problemas emocionais na pessoa. O que é que você precisa avaliar muitas vezes quando você está no relacionamento de aconselhamento e de ajuda? Você precisa perceber que, em alguns casos, existe uma falha entre o id e o superego da pessoa, ou entre a percepção de mundo da pessoa e a percepção de si no mundo, e que, na relação do aconselhamento, você precisa tentar estabelecer um equilíbrio nisso aqui. Então, a ideia é que, quando você chega com a verdade de Deus para a vida das pessoas, você vai fortalecer o superego da pessoa, você vai dar munição para que ela veja a vida de uma maneira um pouco mais racional e ela consiga enxergar a vida de uma maneira mais sábia e vai ajudar a pessoa a lidar com os instintos dela. E, além disso tudo, nós temos na Bíblia algumas afirmações da parte de Deus, da parte de Jesus, de que uma das funções do Espírito de Deus em nós é nos ajudar a lidar com isso aqui. De forma que você, ou a pessoa que você vai estar aconselhando, não precisa lidar com isso sozinho, não precisa ser na sua força de vontade, porque a gente sabe, bíblicamente, que na nossa própria força de vontade nós somos limitados. A gente até consegue algumas melhoras, a gente consegue algumas circunstâncias, até aliviar em algumas situações da vida da gente de forma limitada. Se a gente quiser isso plenamente, a gente precisa de Deus, de alguma maneira, participando daquilo ali junto com a gente. Uma outra coisa ainda que o Freud vai falar, ele vai trabalhar, é o que a gente vai chamar das esferas constitutivas do homem. Ele fala que a gente se constitui de amor, ódio e medo. Ou seja, todas as coisas que uma pessoa faz, ou todas as decisões que uma pessoa toma, elas estão de alguma maneira, de alguma forma, envolvidas com alguma dessas maneiras de enxergar o mundo ou de se relacionar com o mundo. Então, algumas pessoas, você vai conduzi-la, ou vai trabalhar com ela, a partir do amor. Você precisa fazer com que ela passe a amar, ou ela elabore o amor, ou ela consiga, de alguma maneira, enxergar aquela circunstância com o amor, ou, às vezes, consiga sentir amor, porque ela está com dificuldade de sentir aquilo ali. E nós só conseguimos oferecer aquilo que nós recebemos. E a gente vê com muita clareza Deus lidando conosco a partir dessa perspectiva e o quanto que Deus enfatiza esse tipo de coisa. Outras circunstâncias, a pessoa está tendo determinados comportamentos, ou só vai ter determinados comportamentos, a partir do ódio, ou do jeito que ela lida, com o ódio, com a raiva, com aquele impulso, sim, de que se eu pudesse, eu matava, eu esganava, eu me vingava. E a Bíblia também trata desse assunto. A gente vê que a Bíblia fala sobre como que a gente deve lidar com a nossa ira, que a ira é perfeitamente normal, nós não podemos agir de acordo com o que ela diz para nós, mas sentir isso é normal, nos ensina como trabalhar a questão da ira. Então, muitas vezes, você vai estar sentado na frente de uma pessoa que todas as ações, a angústia, a depressão, o que ela sente vem de raiva, vem de ódio, porque ela talvez foi odiada e aí agora ela está com dificuldade de lidar com aquilo ali, ou ela passou a odiar e ela sabe que não deveria ser daquele jeito, e aí também ela está com dificuldade em lidar com aquilo ali. E a terceira esfera constitutiva que leva as pessoas também a tomarem decisões para um lado ou para o outro é o medo. Muitas coisas as pessoas fazem e muitas decisões as pessoas tomam por medo ou pela maneira como elas lidam com o medo. E é muito interessante, porque boa parte das pessoas, quase todas as pessoas, se aproximam de Deus inicialmente por causa do medo. Medo de ir para o inferno, medo do que acontece depois que morrer, medo de fracassar em determinada situação, então se Deus entrar naquela situação, ele pode ajudar. Veja esse momento que a gente está vivendo agora do corona, quantas pessoas estão se reaproximando ou se aproximando de Deus, da igreja, procurando ajuda, porque elas passaram a sentir medo. É interessante, eu recebi uma mensagem, estabeleceu uma conversa ali pelo WhatsApp com uma pessoa, que ela chegou, ela ouviu uma das mensagens que eu preguei e aí ela falou comigo assim, que ela queria entender um pouco mais isso que está acontecendo no mundo, esse caos, esse transtorno, falou que estava afastado de Deus há um tempo, etc., mas que isso está fazendo ela repensar as coisas. E aí ela me fez a seguinte pergunta, ela falou assim, mas o quanto que é válido eu me aproximar de Deus agora porque eu estou com medo? Não era melhor eu deixar passar e aí depois que passar eu me reaproximo de Deus porque eu não sinto que isso é uma coisa válida? E sabe, isso é uma pergunta muito frequente em muitas situações e às vezes a maneira como a gente lida tentando ser mais justo do que Deus, tentando parecer que a gente entrou num estado de pureza total, de virtude absoluta e agora somos pessoas extremamente éticas, façam com que a gente encare isso e às vezes transpareça nas nossas palavras que você tem que se aproximar de Deus pelas razões certas. Ninguém se aproxima de Deus pelas razões certas. Porque se nós estamos sem Deus antes de nos aproximarmos de Deus, nós não temos como ter em nós mesmos a virtude e nem o amor de Deus, que é esse amor absoluto, esse amor ágape, esse amor pleno. Então todos nós, quando nos aproximamos de Deus, não nos aproximamos dele com sentimentos altruístas. Nós nos aproximamos de Deus com sentimentos egoístas. E é isso que faz com que as pessoas que vão se aproximar de você procurando ajuda também vão, de alguma maneira, tentar buscar uma aproximação de Deus. E você precisa entender que isso é normal e muitas vezes você precisa falar com a pessoa a respeito disso. Quais são os seus medos, suas angústias, suas ansiedades, as suas incertezas? Porque a ideia é que depois que a pessoa se aproximar de Deus, depois que a pessoa chegar, depois que a pessoa entender a mensagem do Evangelho, isso fizer sentido para ela, ela se ligar com Jesus ou se religar a Jesus, e Jesus fizer parte da vida dela, aí então ela inicia um processo na vida dela de compreensão do verdadeiro amor, de se tornar uma pessoa altruísta, que é algo gradativo. É a partir disso que essas coisas vão acontecer, e não porque a pessoa é pura, é maravilhosa, é fantástica e chega e se aproxima de Deus. Porque se ela conseguir ser uma pessoa impecável sozinha, o que ela precisaria de Deus? Não, teria necessidade dela ter Deus. Então a gente precisa até mesmo cuidar da nossa própria hipocrisia, de achar que a gente é uma pessoa fantástica, somos pessoas maravilhosas e etc., e entender essa situação. Então isso aqui, que são as esferas constitutivas do homem, é basicamente o que move uma pessoa a tomar algum tipo de decisão ou fazer alguma coisa na vida. E aí você precisa, então, entender por qual dessas três vias a pessoa está chegando, por qual dessas três vias o problema da pessoa está vindo principalmente de, e por qual dessas três vias eu posso trabalhar com a pessoa. A gente talvez vai ver mais pra frente aqui, que algumas circunstâncias que acontecem na vida, você precisa levar a pessoa a sentir raiva daquilo, pra que depois ela sinta tristeza por causa daquilo, pra que depois ela se cure daquela situação. Então muitas vezes a raiva vai fazer parte do processo de cura da alma e das emoções da pessoa. Ok? Então, aqui a gente tem essa questão e essa constituição de como que as pessoas são. Eu queria falar pra vocês, ainda dentro desse segmento aqui, a respeito da depressão e como que a gente precisa ajudar as pessoas que estão passando por depressão. De todos os problemas psicológicos, psíquicos e psiquiátricos que existem, a depressão é talvez a mais comum e a que acomete o maior número de pessoas possível. Estima-se que a cada quatro pessoas, uma vai passar ou passa por uma situação de depressão real, grave, assim, na vida. E mais pessoas passam por episódios de depressão, que talvez não é a depressão completa, mas em alguma fase da vida, em algum momento, vivenciam alguma coisa muito parecida com isso, com essa questão da depressão. A depressão, ela tem algumas causas. Ela pode ter como causa uma predisposição genética, uma causa que a gente poderia trabalhar, que quando a pessoa, ela é submetida a determinadas condições de estresse, a determinadas privações, a determinados problemas, o cérebro, ele para de produzir, ou o cérebro não, o órgão que produz hormônios, ele para de produzir noradrenalina para a pessoa, e aí esses hormônios, eles param de circular no organismo da pessoa, e não é só que para para o momento, eles param, isso é definitivamente, e isso faz com que a pessoa não sinta prazer mais, já que os nossos sentimentos, os meus e os seus, eles são produzidos por reações químicas, que vão se desenvolvendo pelo corpo, vai para o cérebro, e faz com que você sinta determinada coisa. Então, por mais que a origem da coisa é lá na alma, a reação daquilo, ela é química, e é na química que você vai experimentar os sentimentos. Se a química tiver com problema, então a pessoa pode passar a ter depressão sem ter nenhum motivo externo, ela não está passando por nenhum problema, as coisas na vida dela estão todas ok, dentro do que é a média de uma vida ok de um ser humano, mas mesmo assim ela se encontra ali problemática, ou ela se encontra muito triste, ou ela não consegue mais sair daquela situação. Outra causa da depressão, a gente poderia falar, que é a causa biológica. A gente poderia trabalhar que alguns desequilíbrios que a pessoa adquire na vida dela pode causar depressão. Então, geneticamente ela está ok, mas de repente ela sofre um tipo de infecção viral. Tem alguns vírus que causam essa diminuição de hormônios da felicidade no corpo da pessoa, e a pessoa passa a ter depressão. E o que ela precisava? Ela precisava tomar um remédio ou fazer um tratamento para se livrar daqueles micro-organismos dentro do corpo dela. Ou às vezes aquilo pode vir de um problema como hipotiroidismo, a pessoa desenvolve a doença ao longo da vida, câncer causa esse tipo de problema, da depressão também, desequilíbrios endócrinos que a pessoa adquire adquire ou passa por eles ou algum tipo de situação. Então, às vezes o problema pode ser biológico. Às vezes o problema é orgânico. Alguma doença ou alguma fadiga extrema causa a depressão na pessoa. A gente tem, por exemplo, uma síndrome que está ficando famosa agora, que a gente chama de síndrome de burnout, que é a ideia de que a pessoa passa por uma fadiga tão extrema, tão extrema, e ela está submetida a uma pressão constante o tempo todo, ela não tem o estresse e o desestresse, ela não tem o cansa e descansa, gasta e reabastece. Não, ela gasta, 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 cansa, 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 cansa. Chega um momento que o organismo queima todas as reservas que ele tem dentro do organismo. A pessoa passa a viver a base de adrenalina o tempo inteiro, que é um hormônio que você deve usar ele só um pouquinho em determinadas situações e depois parar. O organismo está produzindo aquilo o tempo inteiro, queima todas as reservas de bons hormônios dentro da pessoa e a pessoa estafa, a pessoa estoura, ela tem um burnout, ela queima tudo por dentro. O que a pessoa assim precisa? Descansar. Ela vai precisar restabelecer rotinas, ela vai precisar de um tipo de tratamento que lide com o organismo dela e vai precisar, talvez pelo resto da vida, de estabelecer limites autoimpostos para que nunca mais ela chegue próximo daquela situação que levou ela ao burnout anteriormente, porque tende a ter cada vez com menos nível de estresse. Outras causas da depressão são as causas psicológicas. Uma raiva recalcada, a pessoa passou por um trauma na vida, ela tem muita raiva, mas ela nunca conseguiu dar vazão àquela raiva dela. E, às vezes, uma má orientação bíblica leva a pessoa a isso, porque ela sente que ela não pode sentir raiva, ela não pode extravasar aquilo, ela não pode falar sobre aquilo. Ela tem sempre que parecer uma pessoa calma, uma pessoa santa, uma pessoa correta, uma pessoa direita, só que aquilo vai indo ali para dentro até que, de repente, aquilo vira uma depressão, porque ela não conseguiu lidar com aquilo. A culpa talvez seja uma das piores ou principais causas de depressão. A gente tem, inclusive, um salmo que Davi escreve quando ele estava em pecado com Batseba e aí ele matou Urias e aí ele não contava aquilo para ninguém, aquele negócio estava remoendo dentro dele, ele estava pesado com a culpa e aí ele escreve lá no salmo, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos apodreceram. Então, ele está tentando, de alguma maneira poética, falar sobre como que a culpa levou ele para uma depressão profunda, para um sentimento terrível. Sentimentos de perda podem causar depressão, uma morte de alguém querido, a perda de uma coisa muito importante, até mesmo de bens, de valores, frustração, experiências traumáticas na infância, tudo isso, um abuso sexual, por exemplo, tudo isso pode gerar na pessoa uma depressão futuramente na fase adulta dela. E nós temos também as falsas convicções como a causa de depressão. Quando a pessoa faz julgamentos errados sobre si mesma e ela tem falsas convicções, falsas crenças a respeito de si, ela tem uma imagem errada a respeito de quem ela é, da posição que ela ocupa no mundo, de como que as coisas funcionam, falsas convicções, falsas crenças a respeito do mundo. Então, essas coisas você pode ajudar a pessoa trazendo boas convicções e coisas coerentes para a vida da pessoa. Então, essas são as causas da depressão, ok? Sintomas. Como é que a gente pode ajudar ou a pessoa pode identificar a depressão? Então, o principal sintoma é o distúrbio de humor. Então, a pessoa tem uma coisa que é o normal e para isso você precisa saber o que é o normal da pessoa, ela vai ter que contar como que ela é normal e, de repente, ela sai do normal, ela começa a ter uma tristeza constante. Ela era uma pessoa feliz, era uma pessoa mais tranquila, agora é tristeza constante. Ou uma pessoa que não tinha o hábito de chorar por conta de algumas tristezas, de algumas circunstâncias mais comuns da vida, mesmo que negativas, mas essas negativas comuns, os meros dessabores do cotidiano, e agora ela começa a chorar por causa das mesmas coisas que ela não chorava antes. Então, está tendo uma mudança. Você tem que cuidar, tem gente que chora habitualmente por qualquer coisa, então, não necessariamente o choro é uma depressão, mas quando tem a mudança, isso pode estar indicando uma depressão, chegando a uma depressão já instaurada. É uma dor moral, a pessoa sente aquele aperto, aquela coisa, aquela angústia constante, que não é física, mas está constantemente lá dentro. Solidão, quando a pessoa começa a querer se isolar demais, se afastar demais, ela era uma pessoa mais sociável, estava batendo papo, estava presente, tinha gente, e ela começa a se isolar demais, isso é uma mudança de comportamento característico, de depressão. A ausência de motivação, então, também, a pessoa, antes, era uma pessoa automotivada, era uma pessoa que estava sempre com disposição, era proativa, fazer as coisas. Tem gente que já nasceu com falta de motivação, então, ah, você está com depressão, não, ela é assim, mas, se ela não era assim, ela passa a ficar assim, ela se desiludiu, então, pode ser que a depressão está chegando, a depressão se instaurou, né, a ausência de interesse, por coisas que antes a interessava, sensação de incapacidade, sendo que antes, ela se sentia capaz de fazer, ou de executar as coisas, a pessoa senta na mesa do trabalho, e ela não dá conta de iniciar, ela não sabe por onde começar, então, isso também pode ser um sinal de que a depressão, ela chegou, está chegando. Autodepreciação, a pessoa, quando começa a falar mal de si mesma, o tempo inteiro, começa a falar que ela não é capaz, que ela não consegue, e sendo que antes, ela não era assim, né, esse pessimismo constante, pode trazer esse tipo de circunstância, esse tipo de sofrimento, para a pessoa também, né, uma certeza de que ela não vai se livrar da dor, que aquilo ali veio para ficar, sensação de abandono por Deus, a pessoa fala assim, ah, parece que Deus não gosta mais de mim, Deus não se importa mais comigo, então, isso também pode ser um sintoma, a gente vê isso claramente na vida de Elias, lá em 1ª Reis 19, quando ele passa por depressão, vários desses sintomas, eles entram na vida de Elias, eles participam da vida, aquele momento da vida do Elias. Um outro sintoma, que a gente poderia colocar aqui, é a inibição psicomotora, que é a dificuldade de pensar, dificuldade de decidir, dificuldade de falar, dificuldade de concentrar, então, a pessoa tinha essas faculdades plenas, e daqui a pouco, ela não consegue mais se desenvolver bem, por causa daquilo ali, ela não fala direito mais, ela falava bem, ela não concentra mais, antes, ela era uma pessoa que tinha uma capacidade de concentração boa, então essas inibições psicomotoras são sintomas, ansiedade ou distúrbio de personalidade, a pessoa começa a ter medo de tudo, pânico de tudo, ou ela se torna uma pessoa muito irritável, qualquer coisinha que antes a pessoa não relevava, não dava bola, ela passa a ficar irritada, a gente tem que fazer a diferença, obviamente, uma situação em que a pessoa é uma pessoa mais pacienciosa, e aí alguém irrita ela, irrita ela, irrita ela, ela nunca fala nada, irrita ela, irrita ela, irrita ela, de repente ela estoura, ai, mas você está irritado antes, você nem ligava, não, óbvio, você está enchendo a paciência o tempo inteiro, é óbvio que chega o momento que a pessoa se irrita, então, você tem que excluir as situações repetitivas, porque todo mundo tem um limite, até Jesus, um dia foi lá e chicoteou o pessoal no tempo, mas, às vezes, a pessoa, ela tem uma situação pontual, e aquilo ali, ela não dava bola, passa um tempo, ela tem a mesma situação, e ela se irrita facilmente, aí você vai observar que isso pode ser um sintoma, de um distúrbio de personalidade que ela está passando, nós temos também os distúrbios psíquicos, o sono perturbado, ou a pessoa passa a ter muito sono quando ela não tinha, ou ela era uma pessoa que dormia bem, e ela perde o sono, então, as perturbações não naturais daquela pessoa de sono, pode se tornar, pode indicar que a depressão, ela está chegando, distúrbios digestivos, ou a pessoa perde a fome, era uma pessoa que comia bem, não sei o que, daqui a pouco ela não tem fome, ela não quer mais saber, ou ela passa a comer demais, ela era uma pessoa equilibrada, e agora ela come, 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 a diarreia, a pessoa passa a ter diarreia, sem que haja um problema específico viral, ou bacteriano, ou que comeu um troço estragado, agora ela começa a ter um descontrole intestinal, então, isso podem ser indícios de que a depressão chegou, está se instalando, perda do desejo sexual, a pessoa não tem mais vontade de fazer sexo, a libido dela baixou, então, muitas vezes, a depressão vai trazer esse tipo de desinteresse para a pessoa, aquele mal-estar geral, e o pior deles, e o mais grave deles, deseja se matar, quando a pessoa, ela começa, na cabeça dela, a cogitar que não viver é melhor do que viver, e isso é uma situação grave, porque ela está negando o instinto mais básico do ser humano, que é o instinto de sobrevivência, quando a pessoa começa a pensar que ela pode abandonar o instinto mais básico, mais primitivo do ser humano, é porque a coisa está ficando feia, e aí, quando a gente vai trabalhar com a pessoa nessas situações, a gente precisa cuidar de algumas situações, é muito comum, muito constante, que uma pessoa que está vivendo em depressão, ela não tenha desejo de curar, ela não quer resolver o problema dela, ela simplesmente chega numa situação que ela acha que não tem solução, ela desiste daquilo, isso, a falta de desejo de cura pode ser autopunição, a pessoa está com um problema de culpa muito grande dentro dela, e ela acha que ela precisa sofrer para poder espiar aquela culpa, já que a gente sabe lá dentro no nosso consciente que a culpa só é espiada pela morte, então, isso está dentro de nós, a gente sabe disso, por isso Jesus teve que morrer para que a morte dele espiasse a nossa culpa e a gente fosse desculpado, mas às vezes a pessoa não consegue ter uma relação boa com o perdão de Deus ou não teve o perdão de Deus porque ela não buscou o perdão de Deus, é importante a gente entender que o perdão não é algo dado integralmente, liberalmente a todas as pessoas, a pessoa tem que se arrepender para ela ser perdoada, então, a falta de perdão, a culpa faz com que a pessoa não queira ser curada para que ela entenda que se ela sofrer pode ser que ela para de sentir aquela situação de culpa, o desejo de vingança porque ela quer afetar outras pessoas pode ser que faça com que ela não queira cura, então, ela tem muita raiva de alguém, ela fala, não, se eu ficar com a vida desgraçada, eu desgraço a vida dessa pessoa também, então, vingança pode se tornar algo que passe a impedir a cura, então, lembra, você está aconselhando, você precisa tentar mapear com a pessoa por que que ela tem dificuldade de lidar com aquilo, o desejo de chamar atenção, às vezes a pessoa estava muito largada, muito deixada de lado pelas pessoas que ela ama ou pelas pessoas que ela se importa com, então, ela entra em depressão porque ela quer atenção e aí ela obtém atenção porque a gente tende a cuidar mais das pessoas que estão em situação de necessidade, aí o que ela pensa eu preciso sempre ter problema porque se eu deixar de ter problema eu perco a atenção, então, ela entra e isso é subconscientemente muitas vezes, ela não tem consciência desse pensamento, mas está lá dentro e aí leva ela para a depressão e ela não quer mais saber de ser curada para ela continuar sempre sendo cuidada, sendo tratada, eu falo uma bobagem isso que eu vou falar, mas eu lembro uma vez que eu estava muito cansado, muito cansado, muito cansado e aí a minha sobrinha, a Louise, ela estava no hospital ali na Unimed e com problema de asma que às vezes acomete ela ali, ela estava ali internada com cuidado, precisando tomar um pouquinho de oxigênio, eu lembro que eu fui visitar ela, eu cheguei ali na beiradinha da caminha dela e ela tem uma caminha bacaninha assim, confortável, com a cobertinha, ar-condicionado ali na sala e ela estava assistindo o Discovery Kids ali na televisão e eu olhei para aquilo ali e eu pensei assim, poxa vida, eu podia arranjar uma doença porque aí eu deitava nessa caminha, eu podia ficar aqui uma semana, era o suficiente, só assistindo Sport TV, ESPN, lendo e dormindo, uma semana disso aí, que às vezes quando a gente era criança a gente tinha esse tipo de coisa, você ficava com vontade de ficar doente porque a sua mãe, seu pai ia ficar cuidando de você um pouco mais, te dando atenção, esse tipo de coisa traz ou leva a pessoa a não ter o desejo de ser curada da depressão muitas vezes, então a gente tem que prestar atenção nisso também. Às vezes, fidelidade a um ente querido falecido, a pessoa morre um marido, morre uma esposa, morre um pai, morre um filho e a pessoa ela amava muito, ela era muito ligada, muito vinculada de uma forma até exagerada para mais do que deveria ser com aquela pessoa, de uma forma idolátrica com aquela pessoa e só que a pessoa morreu e aí ela passa a sentir assim, puxa, se eu sarar, se eu for feliz de novo, se eu sorrir de novo, se eu me alegrar de novo, se eu festejar de novo, eu vou estar ofendendo aquela pessoa, vou estar negando a vida daquela pessoa, vou estar desonrando a memória daquela pessoa, então não, eu agora preciso ser uma pessoa sempre triste, sempre infeliz, sempre para baixo, porque isso é fidelidade à pessoa que morreu, então você mapeia isso, você precisa acompanhar a pessoa e cuidar para que isso não faça parte. Orgulho é uma situação também que impede a pessoa de procurar cura, ela nem quer admitir que ela tem depressão, ela nem quer admitir que ela tem problema e atribuir responsabilidade para outras pessoas, a pessoa não assume que ela está com problema, não, isso aqui é porque fulano está fazendo isso comigo, Beltrano fez aquilo comigo, fulana de tal me causou essa situação, então eu tenho que ficar triste mesmo porque essas pessoas me causaram, ela não quer assumir responsabilidade pela vida dela, então, isso é, isso leva a pessoa a não desejar cura. O que que você precisa evitar, evitar para a pessoa que está nessa situação? Primeira coisa, você precisa evitar chorar com a pessoa, a Bíblia tem um versículo lá em Tiago, se não me engano, que ele fala que nós devemos chorar com os que choram, quando ele fala sobre aquilo ali, ele não está falando para pessoas depressivas, ele está falando sobre pessoas normais que tem problemas na vida, uma perda, um desastre, uma desgraça na vida e ela chora naquele momento e ele está falando que você precisa ser sensível com a pessoa e aquele é o momento de chorar junto com a pessoa. Agora, quando nós estamos falando de pessoas que estão em depressão, você não deve chorar junto com ela porque você não deve reforçar aquele comportamento. Lembra, diferente do primeiro caso, essa pessoa não está normal, ela não está sentindo coisas que o ser humano, o seu estado normal deveria estar sentindo. Então, você não pode reforçar esse sentimento junto com ela. Agora, por outro lado, outra coisa que você precisa evitar é demonstrar alegria forçada. A pessoa está te contando uma coisa ali, ela está triste, uma desgraça que ela está apresentando, você está se sentindo mal por aquilo que a pessoa está te contando e você está tentando sorrir, dar um tapinho nas costas, não, mas vamos ver o lado bom e evita a forçação de barra para o outro lado também. Então, a coisa é grave? A coisa é grave, você olha para ela como grave a situação, como realmente séria aquela situação e você fala e atribui a seriedade devida àquela situação. Você também precisa evitar estimular a pessoa a reagir. Às vezes, a gente chega e fala para a pessoa não, é melhora, levanta daí, põe um sorriso no rosto, esse vai ser o melhor dia de sua vida e não, a pessoa tem depressão. Então, não fique estimulando a pessoa, não fica diminuindo aquilo que ela está sentindo, como isso não é nada. Olhe para pessoas na África que estão com muito mais problemas do que você e elas estão lá caçando no dia a dia e você está aí jogada no chão, não fica assim. Evita ficar estimulando a pessoa. Você precisa tratar a razão que leva ela a estar daquele jeito e não aquele jeito que ela está. Por outro lado, você também precisa evitar de toda forma e jamais duvidar do sentimento da pessoa. Pessoa, às vezes, ela está fazendo o que para. Pessoas em situação normal é uma tempestade um copo d'água. Então, ela pega uma situação que é desse tamanzinho e ela pinta como se fosse uma coisa gigantesca. ela pode não ser gigante no mundo real, mas está sendo gigante para ela, ela está percebendo como gigante. Então, jamais você vai diminuir aquilo que a pessoa está sentindo. Você jamais vai falar assim, como fala lá em Minas, não é isso tudo não, bobo, não é tão grande assim, não é tão complicado assim. Então, jamais diminua aquilo que a pessoa está pintando porque é o que ela está sentindo, é como ela está vendo. Então, aquilo, por mais que não é real, é a realidade dela. E aí, para você trazer ela para a realidade, não é diminuindo porque senão ela vai parar de confiar em você. Ela vai falar assim, mas essa pessoa não está vendo isso aqui, ou está menosprezando por que eu vou continuar e eu vou seguir caminhando. Então, você precisa ter sensibilidade, ser sensível à situação que a pessoa está enfrentando. Você jamais deve incitar ou incentivar a pessoa à introspecção quando ela está lá dentro. Você tem que lembrar daquela musiquinha que a gente cantava, acho que era da Batista da Lagoinha, lá da Ana Paula Valadão, que falava, né, se tu olhar o Senhor para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Isso é verdade. Dentro da gente mesmo tem nada de bom. Então, a gente não deve incentivar uma pessoa que está em depressão a olhar para dentro. Não, busca a força dentro de você porque dentro de você você tem a força para superar essa situação. Não tem. Dentro dela está um caos, dentro dela está a desordem. Então, você não leva a pessoa a olhar para dentro. Você leva a pessoa a olhar para a palavra, você leva a pessoa a olhar para Jesus, você leva a pessoa a olhar para você, se você estiver bem, se você estiver legal, aquele que fala, seja meu imitador, então você caminha com a pessoa, mas não deixa, não incita a pessoa à introspecção, porque senão cada vez mais ela vai confirmar que realmente a vida está terrível ou desorganizada. Não incentive a pessoa a tomar decisões importantes nesse momento da vida. Você precisa ajudá-la a tomar pequenas decisões, decisões leves, decisões não tão relevantes, mas não leva ela a tomar decisões como ela vai separar ou ela vai continuar casada, ela vai largar aquele emprego, ela vai continuar no emprego, ela vai vender a casa ou ela vai comprar a casa. Ela não deve tomar nenhuma decisão que é permanente na vida dela no momento que ela está passando por isso. Então você precisa levar ela a entender, olha, a gente vai estabelecer um prazo, uma caminhada, onde ao longo dessa caminhada você não vai tomar essas decisões, ao final do caminho, ok, então você para, senta e vê qual o tipo de decisão que você quer tomar na sua vida. Você também tem que evitar dizer que ela está melhor quando ela não está, então jamais minta para a pessoa, ah, você está tão melhor, está mais coradinho, está mais disposto, sendo que não está, ela está do mesmo jeito, porque aí a pessoa vai começar a sentir assim, vai, eu não melhorei, e a pessoa está falando isso, então essa pessoa não vai conseguir me ajudar porque ela não está conseguindo ver a realidade ou ver o que realmente está acontecendo comigo. Então evita falar essas coisas de ânimo que a gente fica tentando passar para as pessoas. Evita aconselhar a pessoa a tirar férias ou fazer uma viagem quando ela está passando por esse tipo de situação. Evita tirar a pessoa da rotina normal dela, porque quando você leva a pessoa em depressão, tá, diferente do burnout, nós estamos falando de depressão, quando você leva a pessoa em depressão a uma viagem ou a um passeio, a viagem vai ser ruim e ela vai lembrar que ela já teve boas viagens e aí aquela viagem sendo ruim ela vai pensar assim, não, então realmente a minha vida acabou, porque se eu não consigo mais desfrutar de uma coisa que era para ser bom, o que me espera se eu continuar vivendo coisas ruins na minha vida? Então você não incentiva a pessoa a sair da rotina dela, do dia a dia dela, tá, e evite bombardear pessoas com versículos bíblicos, principalmente textos bíblicos que não tem a ver com o momento que ela está vivendo e que pode levar ela a sentir mais peso e mais culpa, porque ela vai falar, puxa, além de tudo que eu estou sentindo, eu ainda estou inadequado, eu ainda estou afastado de Deus, eu ainda estou longe daquilo que Deus espera de mim, então não bombardeie a pessoa com versículos bíblicos, aqueles versículos da caixinha de promessa, aqueles tirados dos textos aleatórios da Bíblia, versículos péssimos para esse momento, é quando você chega e fala para a pessoa, a pessoa te contou todo o problema da vida dela, aí você fala para ela assim, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará, você vira as costas e sai, a pessoa faz o que com esse versículo? O que é lançar o fardo sobre o Senhor na prática? Como é que é que eu pego o meu fardo e eu jogo ele para Deus? A pessoa não sabe fazer, né? Então, o que você tem que fazer? Sabendo que ela tem que lançar o fardo dela sobre o Senhor que vai sustentá-la, você ajuda ela a fazer isso na prática, você conduz ela a processos de vida que ao final dessa caminhada ela vai ter lançado o fardo dela, o peso dela sobre o Senhor. Então, o que você faz? Enfatiza ela de ter tido coragem de ter buscado ajuda e aliviado a culpa, mostra para ela o quanto que isso é importante, porque lembra quando a gente está falando aqui sobre a questão do superego, o superego ele é um sistema de castigo e recompensa. Então, você precisa recompensar a pessoa por ela ter feito uma coisa boa, a nossa alma, o nosso interior, ele responde a esses tipos de mecanismos. Então, você enfatiza isso para ela, informa ela da progressividade da cura, fala para ela, não é uma conversa, não é um bate-papo que vai resolver e você não vai simplesmente conversar comigo e sair curada e ainda que você saia melhor dessa conversa. Isso não significa que isso é definitivo, porque você provavelmente vai ter uma melhora momentânea, mas vai cair em tristeza de novo até que todos os processos sejam resolvidos e você efetivamente se cure da depressão e desse sentimento que você está tendo. Ajuda a pessoa a projetar na imaginação dela uma luz de esperança. então, o que que você faz? Você começa a ajudar ela a exercitar a imaginação dela de como vai ser quando ela tiver terminado aquele processo de cura, como vai ser quando ela parar de ter depressão, como que o mundo vai ser, como que as coisas vão ser, para que ela comece a alternar nos pensamentos dela que em depressão eles são só ruins, porque ela não está normal, então, quando ela não está normal, ela só pensa coisa ruim, o ser humano normal pensa coisas ruins e coisas boas, como ela não consegue por si só pensar as coisas boas, você então vai projetando imagens na mente dela nesse sentido para que ela comece a exercitar na mente dela ou visualizar e projetar esperança para a vida dela, já que esperança é o que move todos nós, o ser humano de maneira geral. e se necessário medicamento e internação que aí não é você que vai fazer, então você pega a pessoa pela mão e fala assim, vou contigo numa consulta, vou marcar contigo o psiquiatra, incentiva ela a consultar um médico e em casos extremamente graves, a internação é importante para que ela submeta a um tratamento mais específico quando às vezes ela está na iminência de um suicídio ou na iminência de fazer uma coisa muito mais grave que depois não vai ter volta. Ok? Então essas são as coisas que você precisa fazer. E aí por último, quando a gente vai tratar a respeito da questão do suicídio que é o mais grave de todos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que suicídio não é uma coisa que não vem na cabeça de gente crente que ama a Deus. Quando a gente lê a Bíblia, se você for lá em 1ª Reis, 19,4 números 11 versículo 15 Jó capítulo 6 versículo 9 você vai ver homens de Deus que estavam com Deus e pensaram em suicídio. Então, suicídio não é uma coisa de gente fraca, não é uma coisa de gente sem Deus, não é uma coisa de... o pensamento ele vem, principalmente porque ele vem sob a falsa expectativa de alívio daquele sofrimento que a pessoa está passando. Então, você precisa primeiro entender o que é o suicídio na mente da pessoa e quais são as implicações que isso tem. Existe risco de suicídio quando, primeiro, já houve tentativa, habitualmente quem tentou se matar tem alta probabilidade de tentar de novo e, às vezes, conseguir já na segunda tentativa. Existe risco de suicídio quando a pessoa cogitou sobre o suicídio. A estatística é bem alta, ela passa de 60% a 70% de pessoas que efetivamente suicidam depois de terem cogitado sobre esse assunto. Existe risco se tem um comportamento destrutivo crônico, a pessoa, de repente, ela está vivendo uma vida louca para a saúde dela, ela está vivendo freneticamente, está se drogando, está bebendo sem parar, ela está num ritmo de vida que a saúde de um ser humano normal não aguenta, isso significa que ela pode estar inconscientemente buscando o suicídio de alguma maneira. Se ela se isola completamente, repentinamente das pessoas que estavam próximas a ela e passa a existir um risco ou suicídio passa a ser uma alternativa mais presente e também se a pessoa depois de um período intenso de agitação ela demonstra calma. Muitas vezes quando a pessoa resolve que ela vai se matar e ela toma a decisão ela se acalma porque ela imagina que ela vai ter uma solução para o problema dela. Então você precisa ficar atento ou atenta a esses sinais quando você está acompanhando uma pessoa. Como que você pode então ajudar uma pessoa que está passando por essa situação? Primeiro fale abertamente sobre o assunto. Tem gente que tem medo de falar sobre o suicídio. Parece que você já está imaginando a pessoa já deu o sinal e você fica assim eu não vou falar porque senão eu vou dar ideia. Você nunca vai dar ideia para uma pessoa suicidar que já não tenha pensado sobre isso antes. Então a gente tem esse medo de falar de morte parece que morte é um troço assim e a gente evita todo o curso falar você precisa falar pergunta para a pessoa você está pensando em suicídio? Como é que é? Já pensou? O que você pensa sobre o assunto? Pergunta para a pessoa porque é melhor que você conduza o pensamento e a conversa do que a pessoa pense sozinha na cabeça dela e chegue a conclusões que obviamente se ela está em depressão não vão ser as melhores conclusões a respeito daquele assunto reforce a rede de relações dessa pessoa o exemplo de Elias é um exemplo fantástico disso porque a gente vê que quando ele decidiu que ele queria se matar e que ele queria morrer e acabar com a vida o que ele fez foi o isolamento total então você não deve deixar essa pessoa sozinha durante esse período que ela está pensando reforça a rede de relações coloca a gente para falar com ela para ligar com ela ela para encontrar com pessoas ela para estar junto com pessoas em último caso internação você precisa providenciar a internação da pessoa para poder impedir que ela faça isso porque o suicídio é uma dessas decisões que a gente jamais deveria tomar na vida porque ela é uma decisão definitiva ruim ela não é uma decisão definitiva boa é quando você decide que o resto da sua eternidade vai ser uma desgraça então jamais uma pessoa deve pensar sobre esse assunto sozinho você então precisa acompanhar a pessoa ok então isso é essa parte de noções de psicologia juntamente com depressão que vai te ajudar a pensar sobre esse assunto a pessoa vai te ajudar não 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 só não não Legenda Adriana Zanotto